Fala galera do YouTube, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Galera, esse método continua solo, porém, eu vou deixar aqui um aviso. Se você não tem paciência, não tente. Se você não tem paciência para adquirir habilidade, eu sugiro que vocês nem tentem, porque esse método realmente é difícil e precisa ter muita paciência para acertar o time para conseguir realizar o bug. Beleza? Porém, após conseguir realizar o bug, você conseguirá fazer o restante de boa, porque a parte mais difícil mesmo é o bug. Depois que você realizou o bug, você vai conseguir duplicar de forma tranquila e suave. Essa é a parte mais difícil, é a primeira parte. No entanto, galera, eu vou pedir que vocês fiquem até o final do vídeo e não pulem nenhuma parte para não ficar nenhuma dúvida. E desde já, já vou pedir aquela ajuda no like. Senta o dedo no like, ajude o canal a crescer. Se você não for inscrito, inscreva-se, compartilhe e faça um comentário dando feedback. Bom, vamos para os pré-requisitos. Primeiramente, você vai precisar possuir um bunker, pode ser de qualquer localização, não faz diferença. O importante é que seja um bunker. Você deve possuir um bunker. Estou mostrando aqui para vocês. Se você não tem um bunker ainda, compre um bunker, que vale muito a pena para realizar os glitches. O bunker é primordial, porque a maioria dos glitches é realizado com o centro de operações móvel. E para ter o centro de operações móvel, você precisa ter o bunker primeiro. Beleza? E já que eu mencionei o centro de operações móvel, você também vai precisar possuir o centro de operações móvel com o espaço 3 para armazenamento pessoal de veículos. Está aqui o espaço 3. Vocês devem possuir esse requisito também. Beleza? Agora, galera, o próximo requisito é uma coisa que eu sempre repito aqui. Você tem que possuir um escritório. E o escritório tem que ter pelo menos uma garagem e a oficina executiva. Muitas pessoas estão perguntando, pode ser na fliperama? Pode ser outra garagem? Não, galera. Esse método só funciona só com a garagem do escritório. Pode ser qualquer escritório, mas tem que ser na garagem do escritório e oficina executiva. Beleza? Próximo requisito é você possuir uma moto Fágio. Você pode fazer também com o Elege RH8. Mas eu recomendo a Fágio porque, na minha opinião, ela é mais fácil de você conseguir bugar. Depois que você conseguir bugar, os próximos passos aí você pode usar o Elege RH8. Mas, de primeiro, eu recomendo que você utilize a moto Fágio. Você vai comprar ela e entregar dentro do centro de operações móvel. Eu não vou comprar porque eu já tenho. Você vai precisar de possuir a Peace Wasser, que é a cerveja do jogo. E você vai precisar ter o veículo que você vai duplicar, evidentemente. E, galera, eu vou recomendar a vocês também que botem o modo de mira de vocês para mira livre assistida. Por quê? Vocês vão precisar entrar na seção de um amigo que esteja com um modo de mira diferente do de vocês. Geralmente, as pessoas utilizam trava leve. Então, eu recomendo que você coloque o mira livre assistida. Por quê? Porque aí já fica quase certo você encontrar alguém com um modo de mira diferente do seu. Aqui no PS4, galera, para você entrar na seção das pessoas, você aperta o botão de PS. Vai ali em cima naquelas menu de amigos. Você clica para entrar. Vai aparecer aqui jogando online. Vocês vão jogando online. E procurem quem está online no GTA V. Vou procurar aqui um amigo. Como vocês podem ver, tenho vários amigos aqui. Um deles pode ser até você. Eu tenho vários amigos que me adicionam aí na PSN. Eu vou nesse aqui mesmo. Cliquei em entrar na seção dele. Vai aparecer essa mensagem aqui no canto inferior direito. Essa mensagem não pode demorar muito. Aceito o primeiro alerta e cancela o segundo, como vocês viram. Beleza? Bom, cumprindo todos os pré-requisitos, vamos para o método. Vou entrar aqui no centro de operações móveis, que já está aqui. E eu já estou com a moto aqui dentro também. Bom, galera, primeiramente, antes de começar a fazer o método, vocês vão fazer o seguinte. Vão apertar o PS duas vezes. Já que vocês saíram de lá, daquele menu, se vocês apertar o botão de PS duas vezes, ele já volta direto para aquele menu. E vocês vão seguir o amigo três vezes antes de subir na moto. Por quê? Porque aquelas informações que eu mostrei para vocês agora há pouco, ela tem que aparecer rápido. E fazendo isso, ela fica rápida. Cliquei duas vezes o botão de PS. Vou entrar de novo na seção do amigo. Vai aparecer o primeiro e o segundo alerta. Vou aceitar o primeiro e cancelar o segundo. Ó, vocês podem ver que está demorando. Aceitei o primeiro. Cancerei o segundo. Depois de fazer isso três vezes para o alerta vir rápido, eu vou subir na moto. Vou apertar o botão Options. Vou em GTA Online. Kit inicial de esquema criminal. Estou falando devagar aqui para vocês, ó. Para vocês conseguirem acompanhar. GTA Online. Kit inicial de esquema criminal. Agora, galera, ó. Quem tem o... Quem tem o kit inicial vai poder fazer tranquilo esse método. Ao invés de ir aqui no botão de comprar, vocês vão aqui, ó. Nessa casinha aqui do lado esquerdo, ó. Vocês estão vendo? Propriedades. Esse é o método que vamos realizar. Aí você clica e você escolhe uma dessas propriedades. Eu sempre escolho o Banker porque é padrão meu. Mas vocês podem fazer em qualquer uma. E aqui eu vou apertar X. E em seguida eu vou apertar o acelerador ou o botão de ré. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou apertar junto. Eu vou apertar rapidamente um em seguida do outro quase junto. Eu não vou apertar junto. Eu vou apertar o botão X, que é confirmar a compra, em cima do quadrado mesmo. E em seguida o acelerador. Quase junto. Não é junto, galera. Presta atenção nesse detalhe. Em cima desse quadrado aqui, que vocês podem ver que o cursor está aqui, ó. Esse quadradão ocupando quase a tela toda. Vocês vão apertar confirmar e o botão de acelerar. Em seguida, galera. Quando a tela começar a escurecer, vocês já vão apertar o botão de PS duas vezes. E vir aqui nesse menu de amigos para entrar na sessão do amigo. Eu não sei como que é no Xbox. Não sei como que entra na sessão do amigo rápido no Xbox. Quem souber, deixa nos comentários aí para ajudar os amigos, ok? E no PC a mesma coisa. Aí o que você vai fazer? Vai aparecer o primeiro alerta. Você vai aceitar. O segundo alerta você vai cancelar. E já vai apertar o menu de interação logo quando vocês cancelarem. Para aparecer o menu de interação, beleza? Agora, galera, eu vou começar a fazer o método. O que eu vou fazer? Como eu havia dito antes, eu vou primeiro iniciar aqui. Entrar na sessão do amigo umas três vezes, ó. A primeira mensagem demora a aparecer da primeira vez que eu faço. Aceitei o primeiro. Cancelei o segundo. Faço de novo. Ó, agora já veio mais rápido. Aceitei o primeiro, cancelei o segundo. Faço mais uma vez. Aceitei o primeiro, cancelei o segundo. Agora eu vou fazer o método. Tem que ser rápido nessa parte aqui, ó. Apertar o botão Opto, GTA Online. Kit inicial de queima criminal. Propriedades. X acelerador. Duas vezes, entra na sessão do amigo. Peça duas vezes, entra na sessão do amigo. Você aceita o primeiro, cancela o segundo e aperta o menu de interação. Eu falei um pouco devagar, galera, que eu não consegui acompanhar a velocidade dos meus dedos. Mas você tem que fazer rápido. Entenderam? Ah, o menu de interação tem que aparecer dessa forma logo em seguida que a moto desapareça. Quando você cancelar o segundo alerta, você já aperta o menu de interação, beleza? E você vai tomar as 10 pistas Wasser pra ele desmaiar e aparecer do lado de fora. Que uma vez que eu faço esse método de bugar aqui e o veículo desaparecer, eu não consigo mais sair. Só cometendo suicídio. Outro detalhe importante, você tem que apertar pra começar a tomar. Quando ele começar a tomar, você aperta novamente e segura pra ele tomar a cerveja toda. Bom, galera, aqui ó, já tá quase terminando e eu dei um corte aqui pra não ficar muito extenso o vídeo e pronto. Ele faleceu. Ó, spawnei aqui no hospital próximo. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar até essa localização aqui, onde eu tô mostrando pra vocês no mapa. Ó, atrás dessa loçando custom, é onde a gente vai fazer o próximo passo. Ah, galera, um detalhe importante, você tem que fazer em sessão pública. Por quê? Na sessão apenas por convite, você tentar fazer, vai dar tela preta infinita. Na sessão pública não tá dando, não sei por quê. Caso você queira entrar numa sessão apenas por convite, você tem que chamar um amigo pra fazer junto com você. Porque se você tiver sozinho, vai dar tela preta infinita, ok? Mas se você não tiver um amigo pra fazer junto com você, você vai na sessão pública que você vai conseguir fazer de boa. O único problema é se os outros jogadores quiserem ficar te matando, né? Mas é o único modo que eu encontrei de fazer isso sem dar tela preta infinita. Pronto, galera, já cheguei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, vocês vão encostar nessa parede aqui, vai... Aliás, vocês vão estacionar o centro de operações móvel nessa parede aqui, do lado direito. Vou chamar o centro de operações móvel e quando ele estiver já aqui, eu volto com vocês. Pronto, galera, já voltei, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou quebrar essas duas lâmpadas pra não atrapalhar. Pronto, quebrei as duas lâmpadas e vou estacionar o centro de operações móvel. Exatamente onde eu falei pra vocês. Esse pedaço aqui é um pouquinho chato porque fica passando NPC toda hora e ele não sai da frente. A gente acaba atropelando e acaba ganhando nível aí de procurado. Esse pedacinho aqui, galera, é só vocês insistirem que vai, ó. Às vezes eu travo um pouquinho aqui, mas vocês dão uma ré e volta. Vai insistindo, ó, que ele vai passar. Na verdade, eu já tô na posição correta. Eu só tô tentando encostar o centro de operações móvel um pouquinho mais na parede. Mas, é importante também que vocês quebrem a porta aqui do centro de operações móvel pra ficar mais rápido na hora de vocês voltarem. Pra vocês não perderem tempo. Vou encostar ele mais um pouco com essa arma mesmo. Só pra encostar um pouquinho mais a traseira dele. Ganhei um nível de procurado aqui. Vou ligar pro Lester pra tirar esse nível de procurado. Prontinho, galera. Agora eu vou chamar o veículo que eu vou duplicar. Vou duplicar, galera. Nero personalizado. Vocês podem duplicar qualquer veículo. Eu recomendo que vocês dupliquem um veículo que pegue a tunagem da Bennis ou da Arena War. Por quê? Porque o valor de venda deles é aproximadamente 1.700.000 e pouco. 1.800.000, caso ele esteja completamente tunado. A tunagem esteja completa. Não adianta você querer vender, duplicar outro veículo e tentar vender tipo deluxe, a Mk2 opresso, Mk11 no caso. Quero que vocês prestem atenção nessa placa aqui. Eu vou mostrar pra vocês que é placa limpa. Não vai ser placa repetida. Agora vocês vão estacionar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Quando aparecer, aqui esse alerta de botar a setinha pra direita já está bom. Não muito perto. É importante lembrar isso, porque a traseira do com vai começar a ir pra trás. E eu recomendo também que vocês quebrem a porta aqui do veículo pra na hora de vocês armazená-los não perder tempo. Acabei acertando o NPC aqui, sem querer. Vou posicionar ele aqui de volta. Beleza, nessa posição já está bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na cabine, dar seto pra direita pra desconectar a cabine e vou correr de volta pro veículo e dar um toquinho na seto pra direita e X. Tem que ser só um toquinho, galera, que se você apertar com muita força, a tela não vai escurecer. Ó. Seto pra direita e X, seto pra direita e X, seto pra direita e X, seto pra direita e X. No Xbox é seto pra direita e A, seto pra direita e A, seto pra direita e A. Ó, se eu apertar muito forte, a tela começa a escurecer e não vai. Tem que dar só um toquinho. E tem que ser rápido. Seto pra direita e X. Ou seto pra direita e A. Tem que ser rápido. A tela vai escurecer e vai demorar um pouquinho. Mas como eu estou numa sessão pública, não vai dar tela preta infinita. Pronto, galera. Já spawnei do lado de fora do centro de operações móveis. Agora eu vou lá armazenar o veículo. Mas antes, galera. Eu quero que vocês prestem atenção na placa. Dei uma pausa aí, dei um zoom. E observem que a placa mudou. Pegou a placa da Fádio. Isso significa que... Confirma o que eu falei. Que é placa limpa. Vocês podem fazer esse método tranquilo. Mesmo assim, galera. Eu recomendo que vocês vendam apenas três veículos por dia. Mesmo sendo placa limpa. Pra não correr o risco de cair no limite diário de vendas. Não é porque é placa limpa que você vai abusar aqui. Você vai receber punição do mesmo jeito. Beleza? Aqui eu estou mostrando mais uma vez a placa pra vocês. Podem ver. Comparem com a placa que eu mostrei inicialmente. E eu vou agora armazenar o veículo no meu escritório. Como eu havia dito. Não precisa ser esse escritório aqui. Pode ser em qualquer outro lugar, galera. Só pra frisar. Vou armazenar aqui na primeira garagem. E é importante, galera. Que a garagem de vocês tenha espaço pra armazenar o veículo. Não adianta você vir com a garagem já cheia que você não vai conseguir armazenar o veículo. Não vai conseguir duplicar. Ok? Bom. Aqui o que eu vou fazer agora? Vou apertar o triângulo pra entrar no veículo de novo. E vou dar seta pra direita. Pra ir pra oficina. Que é a oficina executiva. Que eu havia dito pra vocês que vocês precisariam ter. Chegando na oficina, galera. Vou fazer uma mudança. Pode ser qualquer coisa. Mas eu recomendo que vocês mudem a placa. Pode ser uma placa baratinha mesmo. E aqui, galera. Vou dar outra prova pra vocês. De que é placa limpa. Já que minhas placas personalizadas estão aparecendo. Se fosse placa suja, elas não iriam aparecer. E clico pra sair para o térreo. Pronto. O veículo já está duplicado. Já está devidamente armazenado. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou comprar. Dessa vez, eu posso comprar o Elege ao invés da Fádio. Pra continuar duplicando. A Fádio foi só na primeira etapa pra você realizar o bug da primeira parte. Comprar um Elege aqui. E vou mandar entregar no meu centro de operações móvel. Pronto. Já comprei. E eu vou agora no centro de operações móvel. A primeira parte, que é mais difícil, não precisa fazer de novo. Agora você pode duplicar direto. Voltando aqui, ó. Onde o veículo está. Vou dar uma acelerada aqui. Pra mostrar pra vocês. Pronto. Cheguei. A caçamba vai estar spawnada do lado de fora. É só vocês reconectar. Deixa lá. E aí